15 equipes queriam estar na nossa situação. 15 equipes queriam estar jogando esse jogo. Só depende do nosso jogo. Só depende da nossa dedicação. Nós não temos saída. Ou a gente hoje, acredita, joga tudo que a gente joga. E sai por três minutos. Qual competição é encerrar para a gente? Eu tenho certeza que a gente merece estar na final. Então saí aqui, que dá uma fantasia da final. Para a gente, que dá uma fantasia da Laca do Gano, que fazemos competição. Vamos confiantes, vamos com Deus. Vamos, para a gente, que está com a Laca do Gano. Vamos, para a gente, que está com a Laca do Gano. Nós temos a nossa motivação dentro do Gano. A Laca do Gano também tem a motivação deles. A Laca do Gano, que está com a Laca do Gano, que está com a Laca do Gano. E a gente tem problemas, tem que ter dificuldades. A gente tem que estar com a Laca do Gano. A gente tem que estar com a Laca do Gano. A gente tem que estar com a Laca do Gano. Falta só um jogo para os jogadores. Só um jogo. Hoje nós vamos acabar com três pontos e vamos acabar com uma vitória. Obrigado a todos. Paral sur o Gano. Paral sur o Gano. Alemão! Alho, 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 gente malu, alho, alho, boa se morrou beira o aonde yo refrigerante, boa eleva adesac-base só para o qual invés yeah 2011. Ra- X-Muai, Ra-X. Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ok... Ok... Ok, vamos lá? Vamos lá... 2% Ok... 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 87 o o A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai! aqui e já. O que é que está? Não tem nada, não tem nada. Pois, pois, pois... Você já anda? o 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